O carro de mão tá cheio de criações pessoal e já tem gente negociando, tá a partir de quanto, Valdeci? Rapaz, eu voltei a 50 reais, a 50 reais eu coloquei, a 50 reais, mas ele só vende a 60. Você tá comprando, né? Ah, tô comprando, mas eu tenho ali, eu tenho o Guiné, eu tenho a linha, eu tenho tudo ali. Aí eu tô comprando mais pra encher a galera, pra levar pra Camusílio de São Félio. E Valdeci, quando ele vem comprar, ele compra e vende do mesmo tempo. E veio pronto pra comprar aqui. Agora tá bonita as galinhas, hein? As galinhas tão ronadas. Linda, linda, linda. Dá uma tigelada linda agora, no final do ano. Dá quantos quilos aqui? Dá, 3,5 quilos. Dá uma tigelada de carne pra você. Linda, a coisa mais linda do mundo. Você tem que pôr conta aqui, padrão? Olha, a partir de 50 reais, de 50 a 70. A partir de 50 é quanto? É. A partir de 50 é quanto eu compro? A partir de 50. 50 reais eu compro. A partir de 50. Tem de 50 e a partir até 70. A 50 reais escolha aí as melhores. Pra poder se levar. E venda uma pela outra 50. Não. Não dá. Eu pago 45. Bota uma aí ali. Vê quantas que tem ali. A 45. Pra poder se levar tudo. A proposta tá boa, hein, vendedor? A 4. Tá chegando, hein? Tá chegando, mas vai chegar. Tá em 5 pontos. Toma uma curta. Cada um tá em 5 pontos. Vamos se ajeitar. Vamos se ajeitar. Vamos se ajeitar. O Valdecer é desenrolado, hein? Essa é de raça, né, Valdecer? É raça. Raça boa. Bora botar o milho pra dar com ele. Vamos no milho que é uma beleza. Olha lá, pessoal. Que retorno linda. E quem quiser comprar, qual é o seu nome, querido? Quiser cabeleira. Pode vir pra casa, hein? Pode vir aqui na feira. Mas eu acho que o Valdecer vai comprar. Com certeza, com certeza. Comprador sou eu. Eu não chego aqui em Altim. Eu sou o comprador daqui. Que não comprador igual eu não tem, não. Que eu boto o preço. Os outros não botam, não. E Valdecer bota. Estou pronto pra comprar. Daqui a pouco eu faço o negócio e você vai ver. É desse jeito, pessoal. Aqui também tem o Roberto, né? A partir de quantas franguinhas, Roberto? Rapaz, 15 a 20. Preço. Vai depender do tamanho da criação. A partir de 15, quanto? Já tem. Quem quiser comprar, é só procurar a Valdecer. Vou procurar a Roberto. É, meu filho. Aqui são suas, senhora? É não, senhor. Não vende não, meu amor. A senhora só está olhando a feira, né? É. Só estou na feira. Só estou olhando. E a feira? Como é que está? A feira está bem, vice. Hoje tem muitas criações, né? Tem. Até a gente eles estão vendendo. Até a gente. Olha aqui, pessoal. A partir de 15, quanto? Aqui tem um mói de criações, olha. São suas aqui, jovem? Olha o mói de criação aqui. É de Joel. É da gente, é da gente, é da gente. E eu trouxe o mói, é retardo, né? Foi, trouxe o mói. Na caixa tem mais. Olha, a caixa está cheia aqui, pessoal. Um bocado aí na caixa ainda. Ah, tem quanto aqui, Joel? Para cima de 30, o camarada leva, viu? A partir de 30, quanto é criação? A partir de 30, quanto? Olha. Olha. Dois bezerros a 30, quanto. E o camarada nem olha. Olha aqui. Olha lá, rapaz. Você está vindo em bezerros. Ô, que maria. Não é nem galinha, é bezerro. Uma tigelada gostosa, viu? Quatro quilos as bichas. Os dois dá sete quilos. De bondade. Uma tigelada de carne, né, Joel? Boa. Nem carcou, chega perto. E ninguém vai dar. Não. E nem vai sobrar. Não. Não tem solução. Desse jeito, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, pode procurar Joel. Aqui também tem umas galinhas, ó. Tá a partir de quanto aqui, patrão? É de lá. É de lá. É de lá. Tá a partir de quanto, patrão? Ganso? Não, ali. Ali. Ah, as galinhas é a 50. 50, quanto? E o ganso? É a 50, mas eu estava vendendo um menino aqui a 35, mano. Galinha é barata agora. A 35, quanto? É, e ele no quinhão, só botou a 30. E tem a... O ganso está de quanto? O ganso está de 70 reais, o ganso. 70 conto aqui, ó. Olha que coisa bonita, olha. Olha o ganso aqui, gente. Tem ajeitado, bebê? Tem um chorinho, tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem, tem um chorinho. E o padrão está aqui com garnizé. É, garnizé, ligito. Está de quanto? É de 20, cada uma. 20 conto? É. Um negócio barato, hein? É um negócio barato. Paga 10 conto. Paga 10 conto. Paga 10 conto. E ele não quer. E o cara vai trazer aqui. E ele está com mói ali, né? Está com mói. Está com uma tuia danada. A caixa está cheia. A caixa está cheia. Olha aqui, pessoal. E o ganso está grande, viu? O ganso está bonito. Olha a lápa do ganso. E quem quiser comprar, pode procurar a pipinela. Procurar a pipinela. Desse jeito. E o Valdeci também está por aqui, rapaz. O Valdeci já vendeu um monte, ó. O Valdeci já vendeu um monte, ó. A esmarra até o conto é aqui de novo. Aqui não falta. É o Tophaco. Está de quanto? As R$45,00. R$45,00. R$45,00 do grande. Extra. E aqui, Valdeci? Só que tem Valdeci. Aí é R$60,00 e R$70,00. Aqui é coisa boa. Certo. É só galinha boa. Só galinha boa. Para comer agora no final do ano, a mãe de família. E o Valdeci trouxe de chão aqui do mundo. E aqui é o Tophaco. E eu estou fraco. E você já está negociando aqui com o lado do Mói. Olha. E quem quiser comprar, pode procurar. Quem quiser comprar, procura o Valdeci, que você está na feira de Agrestina. De Altinho. Pode procurar, que eles têm coisas boas. Para vender a mãe de família. Aqui também tem mais criações. Hoje a feira está cheia, rabai. Olha quem está por aqui. O Galego. O Galego gostou de uma coisinha. O Galego apareceu na feira? Apareceu uma coisinha. Está de quanto, Galego? Está a partir de 20 contos. De 20 contos. O frango desse com 12 quilos por 20 reais. O Galego estava quebrado, mas voltou de 2. O Galego quebrado. Não, ele tirou um auxílio. Fizeram uma vaquinha e ajudaram o Galego de novo. Conversa, rapaz. O Galego aqui dá aula, rapaz. Na venda. Olha lá, gente. Está de quanto frango? Está de quanto, Galego? 20 contos, Galego. Olha isso, rapaz. 20 contos. 20 contos. 12 quilos de carne. Só quem tem de 20 contos é o Galego? Só quem tem de 20 contos é o Galego. O Galego está aqui com a renda barata. Quem quiser comprar, tem que vir a fila, né? Já está se acabando. O Galego está se acabando. Pode fazer a fila, né, padrão? É, pode fazer a fila. Galego é desenrolado, né? Galego é desenrolado de tudo, amor. E é sabido. Olha aqui, meu querido Tiago Júlio, Daniel Vasconcelos e o João Caetano também está com a gente. E quem quiser comprar, tem que procurar o Galego. Aqui também tem os frangos gigantes aqui, ó. Está de quanto aqui, Berg? Bom dia. Bom dia. É, 28 real agora aí. 28. 28, é. E aqui, Berg? 35 aí, a matriz. Ah, pai dá com as quilos as bichas. Dá 4,5 quilos a matriz. Uma fichas gelada de carne, né, Berg? Olha aqui, pessoal. Olha a lapa dos frangos aqui, ó. E quem quiser comprar, pode procurar o Berg. É boa e barato. Deixa eu fazer a feira aí. É verdade, ô Priscila. A Priscila está dizendo que as galinhas estão baratinhas, né? E a feira hoje está cheia. O José Rodrigues também está acompanhando a gente. O Wilson Ramos. E o Vânio Carlos está direto de Belo Horizonte. O Fábio Pedro, juntamente com a Doralina, está por aqui. E ainda não sai o negócio, não. Não, não. O Vadecí está seguro demais. Vai estar contando dinheiro. Olha. Mas o camarada aqui é rindo de negócio, viu? Olha o faz-me rir aqui. Oxe, eu não estava grana já aqui na mão dele. Agora é rindo de negócio. Isso que é o camarada aqui, a gente não faz negócio, não. Então, o que eu venho aqui, é uma briga de força aqui. É uma briga de força. É uma briga de força nessa feira. Olha lá, pessoal. Eu vou vender para empatar, né? Diz aí. É verdade. Eu vou comprar o preço e vender pelo mesmo preço. É empatar o jogo do Brasil, para ele 2x0 ontem. Aqui está uma briga de força, pessoal. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. Essa daqui, essa aqui e essa aqui.